Pecador, escuta a voz do Senhor Se estás cansado, ó, vem descansar Vem, não te detenha sem nenhum temor Deixa o teu faro e vem refusar Vem, vem a mim Vem, descansará Toma o meu chugo Vem, me guiarei Sou humilde e manso Sou de minha paz Vem, hoje mesmo Vem, te salvarei Vem, adeus faminto Pobre mesmo assim Álva na celeste, preparado já Grátis é a festa, trate e pra mim Cristo te convida, venha e ceará Vem, vem a mim Vem, descansará Toma o meu chugo Me guiarei Sou humilde e manso, Dou de minha paz. Ó, vem hoje mesmo Me te salvarei. Andas desviado, Longe do verdinho, Deixa devagar E vem ao bom pastor. Pelos montes suaves Há perigos mil, Souza ao rebanho Súteu Salvador. Vem, vem a mim, Aleluia! E descansarás. Doa o meu jugo, Receguiarei. Sou humilde e manso, Dou de minha paz. Ó, vem hoje mesmo Me te salvarei. Crendo tu em Cristo, Salvação terás, Gozo mais perfeito, Tudo que é mistério. Cristo não despreza, Nem rejeitarás, Tudo que cumprido, A Ele virei. Vem, vem. Oh, aleluia! Cante, igreja! Louve ao Senhor! Oh, Senhor, Que salvares aqui nesta manhã. Aleluia! Pai! Que salvares aqui nesta manhã, Em hated ilusão, Men, veja aqui nesta manhã. Ó, vem hoje mesmo, vem, te salvarei.